Fala nação rubro-negra, que beleza né? Mais uma vitória do Leão, 38 pontos, Alejandro e Mateuzinho né? Fora os ameaços. Então a gente vai esperar agora o Corinthians no Barradão, né? E vocês sabem que aqui no Barradão, o Vitória aí que tem uma campanha, uma das maiores campanhas do segundo turno, só perdeu um jogo e foi pro Inter. Tá bom demais viu? E rumo a Sul-Americana né? 38 pontos. E a gente tem mais 6 jogos pra disputar né? 6 jogos. E traz brincadeira pro meu lado se o Vitória não ganhasse né? Ei, eu sou vermelho e preto, eu sou paixão, eu sou o nome da história, eu sou o Vitória, tem até dancinha ó. É isso aí galera, Vitória 2 até Paranaense 1 né? Eles tomem as porradas dele e não chore. Esse mesmo atlético aí, que tirou o Vitória aí de um campeonato. Esse mesmo atlético Paranaense, aí eu sei pesquisar, mas só o que a gente é acostumado a ganhar aí na arena né? Só aí você vê né? A gente já ganhou com Edilson, com o Willen Henrique, com o Leandro Domingue, você escolhe aí. Então o Vitória tá no caminho certo né? Você conhece Neco? Neco é a torcida do Vitória não pai, 2x1 pai. Mérito aí pra sair pra quem? Esteve, Arcângel, Mateuzinho, Wagner Leonardo né? Tipo o time todo né? 2x1, jogo difícil né? Mas pega Leão, céu maior do Nordeste. É isso aí galera. Agora o Vitória vai focar no jogo do Corinthians, dia 9 aqui no Barradão né? E a gente vai botar 34 mil aqui no Barradão né? Vai ter gente até lá em cima da árvore, pra assistir esse jogo aí de Vitória e Corinthians. Então aí mais uma vitória do Leão em cima do Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos né? E agora a gente rumo à Sul-Americana, isso aí. E tá de brincadeira pro lado se a gente não saísse com mais uma vitória né? Fui! Fui!